Em teu nome Senhor, invocamos o poder do teu Espírito Santo que esteja sob esse lugar Desperta o teu povo para o momento que estamos vivendo Senhor Esclarece e posiciona geograficamente na escatologia do teu reino Senhor Que eles possam discernir os tempos de que não há mais tempo a perder Senhor Em nome de Jesus, que a iluminação do Espírito Santo venha sobre todos A alertar, a esclarecer, a fazê-los discernir os momentos Senhor Porque o governo da iniquidade já chega Senhor Nos ensina esses caminhos, os caminhos de preparação rápida De libertação em tempo recorde Senhor Ensina o teu povo a se alimentar corretamente Senhor Ensina o teu povo a nutrir-se adequadamente Senhor Que toda obra religiosa promovida por espíritos caídos Na nossa mente, no nosso coração Para impedir o crescimento espiritual dos teus filhos Que seja desativado todo o plano das trevas contra essas almas Que o Senhor possa estar limpando os corações agora Poderosamente Senhor Com o sangue do Cordeiro Para que todos fiquem alertas, livres Para receber a tua verdade Senhor Nós queremos agora Senhor De comum acordo em concordância com a tua verdade Tomar posse das tuas promessas As promessas de que somos instrumentos Para o uso exclusivo do Espírito Santo E queremos Senhor a tua vitória Aqueles que estão fracos Que estão sem força Que tu possa fortalecê-los agora A tomar decisões Diretas e frontais Contra as forças do inimigo Que assola o nosso coração Senhor Em nome de Jesus Que caia por terra e seja desfeita As cadeias malignas Todos os fluidos malignos internos Que são de sedução e de engano Que o Senhor dissipe hoje Pelo poder do sangue de Jesus Toda obra Senhor de bruxaria interna Que é promovido pela rebelião Senhor Que o Senhor faça cair por terra Essas forças espirituais E que os inimigos Que o governo Parte das nossas vidas Seja desmascarado aqui E que o Senhor Mostre a todos nós Onde estamos presos E amarrados Nas áreas Que precisamos De libertação Senhor Cura os enfermos Os doentes Que aqui estão Recebam Recebam pelo sangue de Jesus Porque o Senhor É aquele que cura Que a ação do Espírito Santo Se libere nesse lugar Para libertar os cativos Da doença Da enfermidade Da doença Limpa Senhor Essas vidas Em nome de Jesus E pelo poder do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo A vitória está consumada Porque não há Ninguém que possa resistir A força da cruz de Cristo E da ressurreição E que Satanás Não é mais problema Basta você se inclinar Para o Espírito E a vitória está consumada Em nome de Jesus Saia Das cadeias emocionais Saia da rejeição Saia 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 dos grilhões Da carência afetiva Saia desses grilhões Porque tu já é liberto Pelo sangue de Jesus Tu já é liberto Pelo sangue de Jesus Lá na cruz Quando nosso Senhor Sofreu os golpes Toda a nossa carne Estava sendo crucificada Ela já está crucificada Por que tu te prendes Por que deixa te prender Faz dois mil anos Que o Senhor já Crucificou o teu elemento natural Assim diz o Senhor Dos exércitos Satanás Só engana E prende Amarra as vossas vidas Com a mentira Não permita Dissipe a mentira Com a fé Não há poder nas trevas Para quem está em Cristo Jesus Não há poder nas trevas Para quem está em Cristo Jesus Tudo podemos naquele que nos fortalece Amém 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 Tu estás Comprometida Com a carne Amém Amém Oh Israel Quebra os compromissos Pactos Os acordos Tu estás Tu firmou O contrato Com as trevas Por meio Dos teus pecados Por meio Da tua posição Religiosa Quebra esses pactos Hoje Te desliga de Satanás Te solta para Cristo Jesus Te solta Oh, filha de Sião Que liga uma laxemática Entenda os caminhos do meu reino Compreenda os mistérios Eis que vos falo abertamente Vos trago soluções diretas Por que querem ser escravos da carne? Por que? Os teus olhos estão enxergando muitas coisas Que são alvo de muitas críticas, julgamentos Desânimo Mas quem te mandou Analisar situações E arrefecer a tua fidelidade Comigo Quem? Se os resultados que estão diante dos teus olhos São insatisfatórios É porque assim eu quero E eu só mudo quando eu quero Tua fidelidade não oscila mediante as circunstâncias Tua busca Tua honestidade para comigo Tua fidelidade Teu compromisso Fica de pé Fica de pé Não importa o que te aconteça Teu compromisso tem que ficar de pé comigo Se eu te tirar tudo Fica de pé comigo Se eu te der tudo Se eu te der tudo de volta Fica de pé comigo Não compreendeis as coisas do reino Duros de coração Duros de coração Obstinados Tira As palavras malditas Dos teus lábios Fala só o que edifica Tira as dúvidas do teu coração Porque Satanás Adquire legalidade Por causa dessas dúvidas Que vocês tem Duvidem da vossa fidelidade Para comigo Isso é saudável Duvide que você Ainda não é espiritual Isso é saudável Para você Porque você se acha importante E espiritual E nem me conhece E quando consulta Os capacitados Você despreza Quantas vezes Foi consultar Os meus servos E desprezaram As palavras que ele deu E para que consultam Para fazer As vossas vontades Que são carnais A se estabelecerem Está desanimado Comigo Mas eu sou perfeito Vocês são falhos Achem 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 Provas Para me acusarem Procurem as provas Para me acusarem Se acharão Chegam na minha presença Vocês me desprezam Me rejeitam Vivem só a vontade Própria humana Do braço De vocês Vocês não respeitam A autoridade divina Não faleis mal Dos teus irmãos Não importa Se eles Estão Mal posicionados Errados Se eles estão Em pecados Se eles são Xarope Se eles são Incrédulos Se eles são Chatos Eles têm o direito Porque eles estão Nas minhas mãos Eles não estão Nas tuas mãos E tu não és juiz Para botar Ninguém Na linha Ninguém E te arrepende Oh Filha de Sião Oh Israel Te arrependa Enquanto é tempo Porque eis que O abrasador Se aproxima E eu não poderei Fazer nada Depois disso Por vossa A misericórdia Está se escasseando A graça Se esvaindo Não consigo Realizar as minhas Obras Por causa Da dureza Do vosso coração Da obstinação Do vosso coração Se acham Inteligentes Se acham Capazes Mas são Carnais Essa é a verdade Onde está O resultado Das vossas mãos Me apresentem Se se acham Tão capazes Onde estão Os resultados Na madrugada Cheguem no altar Comigo Que eu quero Mostrar a verdade Para vós Quero mostrar Quem vocês são Porque pensam Que são grandes São cheios De soberbas Olhem os meus Conselhos E fazem as coisas Que vocês querem Sabem de tudo Que está aqui Mas nada Consegue fazer Na comunhão Com o meu espírito E se acham Que eu estou Falando Pesado Venham Comigo Demandar Na madrugada No altar Que eu quero Deixar vocês Revelados De quem você é Não sairão Desse altar Sem revelação Sobre si mesmos Tem muitas Queixas Muitos pedidos Muitas petições Mas não entendem Que meu espírito Que é Precisa evoluir Para a bênção E a libertação Chegar nas vossas vidas Não entendem A minha casa Está em ruínas Mas estão correndo Pelas casas Apaineladas Brigam Se ocupam 100% Por causa Das vossas causas Não das minhas Não respeito As autoridades Como o meu corpo O meu reino Vai fluir Se está em desordem O vosso comportamento Como eu vou mostrar Para A comunidade Gentílica Que eu sou o Senhor Se eles olham Para vocês E não acham a fé Como? O que que eles acham? Carnalidades Se eles apenas Vissem a humildade Já era o suficiente Para o meu espírito Fluir Não precisava Conhecimento Da minha verdade Apenas simplicidade Humildade Eu fluiria Através de vocês Não há compromisso Com as minhas coisas Com os meus Mandamentos Não há responsabilidade Não há preocupação Em vossos corações Com o avanço Do meu reino E as desculpas Sempre existem As causas De não me obedecer As causas De não ter a fé Sempre existem As razões Estão sempre Na minha presença Vocês não entenderam Que há um Deus E há muitos servos Não entenderam Vocês não são senhores São servos Mas se comportam Como senhor Mas são servos Nem isso conseguiram ainda Porque servos Obedecem Vocês não Obedecem Os que ganhavam Geravam filhos Para o meu reino Pararam Os que cuidavam Das minhas Ovelhas Dos meus cordeiros Pararam Onde estão eles? O meu falar Está claro Mas vocês Repelem O meu falar Esta é a verdade E vos digo Frente a frente E venham Demandar comigo E eu Quero Um encontro Com cada um Aqui E vou chamar Todos o altar E o altar É pequeno Só cabe Nós dois Vou chamá-los Vocês verão Esse momento Quando as coisas Apertam O volume De petições Chega Entupir Os canais Celestiais Quando a Abenção Da Graça Chega Esquecem De mim Se você Absolutiza Que o natural É tudo Para ti Eu vou te mostrar Que não é Eu vou dizer Para você A fé Substitui Os bens Eu vou mostrar Para todos Porque não Entendem O meu Falar Ou não Querem Entender Deveriam Estar Orando E pedindo Perdão Tem Pessoas Aqui Que você Nem Gosta De olhar Para a Cara Dela E tem Um irmão Que vai Morar Contigo Eternamente Você não Pode nem Ouvir A voz Dessa Pessoa E você Está aqui Com ele E vai Para a Eternidade Com ele Daqui a pouco Você Pensa Que a Morte De Cristo Foi Em vão A Ressurreição Por que Que não Se Humilham Por que Que não Reconhecem Seus Pecados Para Que Deus Vos Dê Oportunidade De Equacionar As Dificuldades Que Estão Passando Há pouco Foi Falado Aqui E foi Eu Que Inspirei Diz O Senhor Vão Secar Tchau Batalhem, batalhem, batalhem pela fé. 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 Até quando andarei se convidando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Até quando andarei se levantando para a igreja de mim? Assim diz o Senhor Aniquilarei 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 Mas para seguir ao Senhor Não tenho que depender do que é nada Das coisas materiais E seguir a moção anterior Mas para servir ao Senhor Não tenho que depender do que é natural Das coisas materiais E seguir ao céu anterior Mas para servir ao Senhor Não tenho que depender do que é natural Das coisas materiais E seguir ao céu anterior Porque o Senhor Quer me levar a ser certo E defender-me somente do Seu Espírito Somente do Seu Espírito Podemos sentar, irmãos Amém, Jesus Queremos ouvir ainda dois presbíteros Usando aí de cinco minutos Ou três, talvez O de Puchá Vamos começar com o irmão Depois o de Santa Maria O irmão Vagoneiro Está aí? Está aí? Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos Creio que o Senhor Creio que o Senhor já falou Fortemente com cada um de nós Nessa tarde E reconhecemos que nós temos que ser zero, né, irmãos? Reconhecer que nós não somos nada Que nós somos trapo de imundícia, né? E muitas vezes nós queremos ser grande, né, irmãos? E Deus nos ensina a ser pequeno Eu não sei como é que está o teu coração Aqui nessa tarde, meu irmão Mas eu estou bem Quebrantado assim, sabe? E reconhecer que sem Jesus Não podemos fazer nada, irmãos Não sei se tu está aqui por amor a Cristo Não sei como é que o Senhor te trouxe A essa casa Mas eu te digo uma coisa, irmãos Nós estamos aqui Se tu não estiver por amor a Cristo Está perdendo teu tempo aqui Cada vez Deus está nos mostrando, irmãos Que nós temos que voltar a ser como uma criança Eu achei tão Quando o apóstolo falou Que tem irmãos aqui Que não pode se olhar, irmãos Como é triste isso, irmãos Como é que tu vai ser um servo do Senhor Se tu não odeia o teu irmão? Como é que tu vai levar essa palavra Para as pessoas que estão morrendo Conforme foi compartilhado aqui Se tu não ama o teu irmão? Onde é que está o teu amor Onde é que está o teu amor por Cristo, irmão? Se tu não ama o teu irmão Quero abrir com os irmãos Muito próximo, irmão De repente pode ser até agora No final do ano Eu já tive sonhos, irmãos E fui compartilhar com uma pessoa E essa pessoa falou para mim Que era 2018 A metade do ano 2018 Não é da nossa igreja É um cego Deus deu a visão para ele Que alguma coisa ia acontecer Na metade desse 2018 A ministração do apóstolo Nós não temos que se preocupar com isso Nós temos que se preocupar Estar com as malas prontas, irmãos É obedecer tudo aquilo Que Deus manda tu fazer Olha para dentro do teu coração Eu tenho que olhar para dentro Do meu primeiro Se eu estou fazendo aquilo Que Deus mandou fazer nessa casa Eu ainda estou preocupado Com essas coisas do mundo Que Jesus diz Não ama o mundo Nem as coisas que há no mundo Se tu ama o mundo O amor do Pai não está contigo A gente nota Quando a gente é cristão Nessa época Em final do ano Como é que fica as igrejas Se essa Se nesse tempo Tu vai fazer o id E se tu vai fazer aquilo Que Deus mandou tu fazer Amém, irmãos? Então aqui Romanos 10 Nós vamos ler ali 13, 14 e 15 Amém? Romanos 10, 15 10, o 13 Até o 15 Amém? Porque Todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo E como porém Invocarão Aquele Em que não creram E como crerão Naquele De que nada Ouvirão E como ouvirão Se não há quem pregue E como pregarão Se não forem enviados Como está escrito Conformosos São os pés Dos que anunciam Coisas boas Amém, irmãos? Amanhã nós estamos Inaugurando um grupo Familiar O Sem Terra São 90 famílias Irmãos Amém? E não sei Como é que Deus Deus faz a obra Com mistério Amém, irmãos? Basta nós estarmos Com o nosso coraçãozinho Humilde E simples Amém? Quando nós acharmos Que ser grande O Senhor Ser pequeno Amém? Que a gente tem Que pôr a palavra Irmãos Conforme a irmã Compartilhou Se tu não passa Tu vai secar E a lei de Deus Que é dando Que se recebe Amém, irmãos? É que nem o dízimo Muitas vezes Eu roubei do Senhor Irmãos Mas depois que eu li Roubará o homem Eu li pra dentro De mim Pô, mas eu tô Roubando de Deus Muita gente Julga as pessoas As pessoas roubam Irmãos E muita gente Rouba de Deus Amém, irmãos? E a gente não dá Aquilo que é Do Senhor Amém? Mas eu quero Compartilhar com os irmãos Que foi através Da minha filha Foi fazer um trabalho Na faculdade Em Eldorado do Sul E eu fui junto E E eu creio que o Senhor Tem um propósito Naquele lugar Amém? E através dela Sabe, os evangelistas São meio louquinhos Amém, irmãos? E já no final Assim, mas eu vou ter que Fazer alguma coisa Aqui, não vai Essa viagem Não vai sem vão aqui E eu lancei a palavra E a mulher A líder lá E o líder Disse, não, nós precisamos De Jesus também aqui Amém, irmãos? Então Eu agradeço a Deus Né, irmãos? Mais umas portas Que o Senhor Está abrindo Em outros lugares Amém? Charqueada também A obra está indo Encharqueada E empantando também Amém? E eu creio que o Senhor Está fazendo grandes coisas Nesse lugar, irmãos Não olha para trás agora, irmão Olha para frente Não há tempo De olhar para trás agora Tudo que está recebendo, irmão Nós estamos comendo O melhor aqui dessa terra Nós temos materiais E quantos testemunhos Materiais foram curados Com depressão Amém, irmãos? Nós temos o manancial, irmãos Muitas vezes Não está dando valor Para o que nós temos, irmãos Amém, irmãos? E nós temos o melhor Nós temos comendo aqui Carne de primeira, irmão Muitas vezes Estamos precisando Carne de segunda Amém, irmãos? Então que a gente Vem ter essa realidade Que o Senhor Nos dá aqui, irmãos Amém? E que a gente Vem ter amor por Jesus, irmãos Olha o que Ele fez Por ti na cruz Por que que tu não vai fazer A obra de Deus Por amor a Ele, irmão? Sempre eu compartilho, irmão O sofrimento de Jesus Eu não tenho que ver O A, o B, o C Eu tenho que ver Como é que Jesus fazia Amém, irmãos? É seguir Jesus Amém? Então deixa a mensagem Para os irmãos Que a gente veio Se encorajar A fazer o I de irmãos Pregar Não tenha vergonha De pregar, irmão Amém? Quero testemunho Para os irmãos A minha profissão É mecânica, irmão Sabe o que eu faço hoje? Eu venho no plano de saúde É o meio que Deus me deu Para entrar nas casas Com os materiais E com a palavra do Senhor Seus irmãos Podem ver Que nem falar direito Eu sei, irmãos Amém? Mas Senhor Que abra tua boca E eu vou te encher É isso aí que Deus Quer de cada um de nós Irmãos Amém? E Deus tem me levado Em várias empresas Em consultório de médicos E ali o Senhor Está fazendo a obra Eu sei que o tempo É de Deus, irmãos Mas a minha parte Eu tenho que fazer Amém? Então que Deus Abençoe os irmãos Irmão Wagner A minha igreja Saudações aos irmãos Com bastante alegria Que eu estou aqui hoje Na igreja de Santa Maria Saúde aos irmãos Amém? Eu Eu tentei fugir, irmãos Eu tentei não estar aqui Agora Logo depois da oração O Senhor disse que ia me chamar E eu fugi Eu saí ali pra rua Talvez os irmãos tenham notado E quando eu estava saindo O Senhor me disse Onde tu vais, Adão? Onde tu estás? Onde tu te esconde? E eu tinha pedido pro Senhor Pra mim não estragar nada Do que foi feito aqui hoje, irmãos Porque se eu falar Eu vou estragar Então eu não queria falar Eu não queria falar Mas se o Senhor me chamou Talvez seja só pra mim Me expor um pouco aqui Talvez se eu possa contribuir Mas eu peço que não seja eu Que seja o Espírito só Quando eu estava vindo pra cá Eu comentava com a minha esposa No carro E a gente falava A respeito de amarguras A respeito de decepções Que a gente tem com irmãos A respeito da nossa vida de igreja Que a gente passa por muitas situações E a gente sabe que a amargura Ela é uma coisa que tranca Que trava Que nada dá certo na nossa vida Se nós estivermos amargurados Ou se nós estivermos com alguma coisa Contra o nosso irmão Alguma coisa que não está certa Algum pedido de perdão Alguma falta de conserto E eu sinto que isso está muito forte aqui hoje, irmãos Ao ponto de quase que quando eu cheguei ali Quase que eu vim aqui, irmãos Claro que eu não sou louco pra fazer isso Só se o Espírito me empurrasse Dizer assim, antes dos irmãos levantarem Pra dizimar e ofertar Vai lá e ora E fala pros irmãos se consertarem Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 5 Se eu não me engano é 20, 22, 23 Que antes de entregar a tua oferta ao altar Sem lembrar que tem algo contra o teu irmão Para Para a tua oferta Volta, te conserta com teu irmão E depois Apresenta a tua oferta no altar Porque senão o Senhor não vai receber aquela oferta Amém? Oi, meu filho Amém? Desce lá Então o Senhor não vai receber aquela oferta, irmão E aí o Senhor me mostra assim Quando eu cheguei assim Eu vou te mostrar algumas coisas Hoje que tu precisa ver E aí eu não sei, irmão Se é só pra mim ou se é pra igreja Tu vai ver que nós estamos em religião Porque é fácil, irmãos Pra alguns Principalmente pra aqueles que tem mais poder econômico Poder financeiro É fácil levantar do banco, irmãos É fácil abrir a carteira É fácil tirar 50 reais 100 reais 200 reais O Senhor me mostrou que tem pessoas aqui Que ofertaram quantias hoje aqui Que nunca tinham ofertado antes E não foi tão difícil assim A dificuldade está, irmãos Em nós entrarmos aqui E sairmos daqui do mesmo jeito Com o mesmo problema Com a mesma atitude Da mesma maneira Não falando Não se consertando Não se corrigindo E sairmos daqui amargurados O Senhor diz em 1 João também, irmãos Que nós precisamos confessar os nossos pecados E Ele é fiel e justo Para nos perdoar os nossos pecados Nós não podemos vir aqui, irmãos Num encontro E depois outro encontro E passar outro encontro E sairmos aqui do mesmo jeito Sem nos consertarmos com Deus E sem nos consertarmos com os nossos irmãos Aí quando o apóstolo falou ali Orando Naquela oração Que o Senhor me disse Vai lá e ora E pede para os irmãos se consertarem Mas o apóstolo fez O Espírito fez Isso é maravilhoso Eu fico maravilhoso Eu agradeço a Deus, irmãos Porque ainda De vez em quando Quando a gente está em oração Quando a gente volta para o Espírito O Espírito fala conosco Fala comigo E fala com todos os irmãos Amém? Então assim, irmãos Eu não sei se o Espírito Vai proporcionar Durante o louvor final aqui Não sei se vai ter uma oração Não sei se vai vir alguém falar aqui Mas aproveita esse momento hoje, irmãos E se o Espírito falou Que tem pessoas aqui amarguradas É porque tem Não sai daqui desse jeito Não permite que o inimigo Venha estar te iludindo mais tempo E que tu venha estar Deixando de tocar nas bênçãos do Senhor Sendo feliz Tocando naquela bem-aventurança Tendo paz no teu lar Na tua casa Porque tu tem coisas Contra os teus irmãos Que não são perfeitos Assim como tu não é Assim como eu não sou A minha realidade, irmão Não é muito diferente da tua É um pecador Todos nós aqui Estamos Que somos Estamos aqui Somos pecadores Talvez um peque mais Em uma área Outro em outra Mas usa esse momento agora Para te consertar com os irmãos Talvez no último louvor Talvez nem precise de louvor Amém? Eu peço assim aqui, irmãos Em público aqui Perante a igreja E tem algum Eu sei que tenho Eu vim de carro Mas os irmãos em Santa Maria Vieram numa van E os irmãos têm vindo aí Todo um encontro Com uma van lotada Ou quase lotada E aproveito que os irmãos Que estão aqui Eu peço perdão Para cada um dos irmãos Porque o Senhor me disse Que eu preciso fazer isso Amém? Eu acho que Nesse percurso todo A gente erra muito, irmãos E a gente assim O Senhor me mostrou aqui Que ovelhas foram perdidas Que pessoas se perderam Que pessoas morreram em Santa Maria Que pessoas entraram E saíram da igreja Porque eu errei E eu Eu peço perdão Para o Senhor Agora e para os irmãos Amém? É difícil, irmãos Conselhar assim Vida secular Assim Trabalho de várias horas Porante o dia Dez, doze horas Finais de semana Feriados Só quem trabalha Dez horas por dia Sabe como é que é E o Senhor Acredito que queira Que eu esteja nesse trabalho ainda Porque não me tirou Vinte anos na mesma empresa Não é qualquer um, né, irmãos? Então o Senhor permite Mas a gente vai errando E eu Assim, muitas vezes É mais fácil a gente julgar Uma autoridade Julgar um irmão Criticar um irmão Apontar um erro Eu peço aos irmãos Que não precisem parar O bom seria que parassem Mas que me ajudassem Em oração Orassem por mim Para que o Senhor Me mostrasse onde estão Minhas falhas E meus erros E eu consertasse rapidamente E a igreja em Santa Maria Em todos os lugares Ela crescesse Em vida Em número Em qualidade Amém, irmãos? Então assim Eu vejo que tem Uma amargura No meio dos irmãos E é São esses irmãos Que estão aqui hoje São com esses irmãos Que nós vamos Estamos concorrendo A viver a eternidade Não é isso? Não é isso que nós aprendemos aqui? Que nós vamos passar a eternidade Com esses irmãos Que estão do nosso lado? Como é que eu não vou amar Os meus irmãos Do jeito que eles são? Amém? Então Se o Espírito hoje Te tocar De tu sair do teu lugar E ainda dá tempo Irmão De consertar Eu sinto que eu preciso fazer E eu vou fazer Mas não sai daqui Irmão Com amargura Não sai sem consertar Com a liderança Se tiver algum irmão De Santa Maria Que quisesse consertar comigo Amém? Também estou aqui Pronto para abençoar E perdoar os irmãos Tem a nossa autoridade Irmão Sérgio Aqui Nós temos pastores Lideranças aqui Tem esposa Aqui, irmãos Casais aqui Marido Que precisa se corrigir Com esposa Mãe com filhos Filhos com pais Que o Senhor fale contigo Irmão Que tu saia daqui Hoje Abençoado Grandemente pelo Senhor Amém? Eu acho que era isso Mas espero que eu não tenha Estragado nada Que o Espírito Fez até agora Amém? Deus abençoe a todos Vamos ficar de pé Ainda quero ler uma palavra Aqui com os irmãos Galeta 5 Versículo 13 até o 15 Fica essa dica aí Para os irmãos Estar corrigindo aí as fraquezas Geralmente elas recaem sobre esse ponto Amém? Porque vós Irmãos Foste chamados A liberdade Porém não useis Da liberdade Para dar ocasião A carne Sede antes Servos uns dos outros Pelo amor Porque toda lei Se cumpre Em um só Preceito a saber Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Se vós Porém Os mordeis E devorais Uns aos outros Vê de que Não sejais Mutuamente destruídos Amém? Convido Leonardo de Cachoeira Para o último louvor Irmão Vilnei De Presbítero Candelar Fazer a oração final Amém? Que o Senhor Abençoe ricamente Porque hoje Deus falou com pessoas aqui E agora no final Ainda vai falar Esse texto aí Vai Acertar aí Se não mover você Vai ficar difícil Né? Amém irmãos? Então vamos fechar Nossos olhos agora Chegar na presença De Deus Amém? Senhor Deus e Pai Em nome do teu filho Jesus Estamos aqui Senhor Sabemos Cada um de nós Tu escolheu Sabemos também Senhor Que tu Falou com cada um de nós Aqui Senhor Nessa tarde Tu possa estar tocando Os corações Senhor Tirando ainda Dos corações Todo o espírito Da incredulidade Toda a dureza De coração Seja rompida Que nós possamos Estar realmente Na tua presença Nos humilhando Nos humilhando Nos humilhando a ti Senhor Confessando Os pecados As coisas que ainda Não te agradam Não são tuas Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Retira do teu povo Toda altiveza Senhor Toda arrogância Todas as coisas Que se levantam Contra a tua vontade Contra o teu propósito Deus Louvamos a ti Senhor Pelo teu amor Senhor Louvamos pela tua misericórdia Senhor Fala-nos cada vez mais Estar entendendo Senhor Que o tempo Está terminando Deus Que não tem mais tempo Senhor Para estar nos mordendo Nos devorando Uns aos outros Senhor Capacita-nos a ser Igreja tua Desejada Senhor Rompe totalmente Senhor As coisas Que ainda impedem A tua vontade O teu propósito Senhor Traz a tua igreja Gloriosa Senhor Sabemos que a última hora Está chegando Senhor Tu tem dado sinais Pai Cada vez mais Posso estar rompendo Totalmente Os nossos corações Ó Deus Em nome de Jesus Te agradecemos Te louvamos Senhor Tu possa estar Desvendando Totalmente Os olhos E despertando Cada um de nós Senhor Para a tua vontade Para o teu propósito Senhor Em nome de Jesus Amém Senhor Amém irmãos Tem um louvor Que diz que A melhor é dar Do que receber Então que a gente Possa nesse momento Está invocando o Cristo Que está dentro da gente E dá ele Para o nosso irmão Amém Melhor é dar Melhor é dar Do que receber Melhor é dar Do que receber Melhor é dar Do que receber Melhor é dar Melhor é dar Do que receber O amor é paciente É benito Não arde em ciúmes Não se ufana Não procura Seus interesses Não se exaspera Não se alegra Com a injustiça Reconcilia Reconcilia-se Reconcilia-se Com a verdade Melhor Melhor é dar Do que receber 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 O amor é paciente, é benito Não arde em ciúmes, não se ufana Não procura seus interesses, não se exaspera Não se alegra com a injustiça E gozeja-se com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e suporta O amor jamais acaba Tudo sofre, tudo crê Tudo espera e suporta O amor jamais acaba O amor jamais acaba O amor jamais acaba Deus abençoe O amor jamais varies O amor jamais acaba O amor jamais acontece O amor mais acaba